Ah, Patrícia Poeta, me ajuda Patrícia, eita, matéria trazida com exclusividade pelo portal Splashwall, Patrícia Poeta, parou lá no posto do Dona Savala, não, Dona Patrícia Poeta, o que ela tem no celular? Ela tem a tecnologia do print, ela pega e printa e manda seu juiz! Olha aqui, seu juiz! E Dona Patrícia Poeta foi reclamar com seu juiz o Lobião, do Alessandro Lobianco, colunista da Tarde à Sua. Lobianco respondeu, e é claro, a gente vai botar aqui os dois lados dessa história. Vou ler a matéria do UOL com vocês aqui e vou comentando, já pincelando as minhas opiniões. Lembrando de cara que eu acho que não só... Vou aqui que eu sempre digo para quem está chegando pela primeira vez, já convido a like, se inscreve e ativa o sininho. Acho que Patrícia Poeta pode e deve combater qualquer excesso ou publicamente, comentando, fazendo nota de repúdio ou então fazendo vídeo e até mesmo na Justiça. Acho, minha impressão, que não tinha necessidade de levar esse caso para uma esfera criminal. Poderia ser uma esfera cível, mas ela quis na criminal. E aí, Dona Patrícia Poeta, como disse o Jean, ela não se segura. Ela vai no juiz e ela fala aqui, juíza, eu printei! Olha, seu juiz, toma aqui, eu printei! Mas vamos lá. Vamos lá que eu vou comentando e vamos falando aí dessa falta. Isso aí, eu vou ter que tirar aqui o GC. Vamos lá. O processo de... A matéria não está assinada, está da redação lá do Splash. Vamos lá. Processo de difamação movido por Patrícia Poeta contra Alessandro Lobianco. Pausa. São dois processos, tá, gente? Um contra a Sônia Abrão, que a gente já comentou aqui, e outro contra o Alessandro Lobianco, colunista da Tarde à Sua, da Rede TV. Teve uma atualização hoje. A apresentadora enviou uma petição à juíza, registrando que, mesmo durante o processo, continua sendo atacada por ele. Pausa. Vocês sabem que o Ministério Público já tinha sugerido as partes que sentassem e chegassem a um acordo. Isso não aconteceu. Ao contrário. Patrícia Poeta foi lá e reclamou de Lobião. Abre aspas. Isso aí, gente, é uma parte do comunicado que ela foi lá reclamar com o juiz, que eu não vou ter como ler aqui tudo para vocês. A matéria do UOL está aqui embaixo, vocês leem todas. Então, vou separar as partes que são importantes, tá? Abre aspas. Muito embora tenha conhecimento do ajuizamento da presente ação, Lobianco continua perseguindo e assediando ferozmente a Patrícia Poeta, ora inventando fatos jamais existentes, ora simplesmente comentando postagens por ela realizadas em páginas de terceiras pessoas. Diz o documento ao qual o Splash teve acesso. Essa história que a Patrícia está contando, gente, não é bem assim. Não foi só a Patrícia que foi comentar em páginas de terceiros. Não foi só o Lobião que foi comentar em páginas de terceiros. Ela também foi comentar. A gente vai chegar lá já, já. Seguindo. No documento, Patrícia Poeta cita uma interação que aconteceu no Instagram no último sábado. Tudo começou quando a apresentadora comentou numa publicação pausa. Então, quem comentou primeiro? Patrícia Poeta. Patrícia Poeta comentou primeiro. E vocês lembram o que eu falei naquele dia, gente? Quando a Patrícia Poeta, ela vê lá a dona Savala reclamando do programa da Sônia Abrão, e ela pensa assim e decide. Vou comentar. Ela sabe que isso vai ter um... Ela sabe, gente, que vai ter um barulho. Qualquer famoso sabe que ele vai comentar na rede social que vai ter barulho. Né? Mas vamos lá. Tudo começou. Então, quem escreveu primeiro lá no Instagram foi a dona Savala. Quem escreveu depois foi a dona Poeta. E aí veio o Lobião. E aí, gente, por mais que quem gosta, não gosta do Lobião, quem acompanha, não acompanha, eu acho que ele está no direito dele. Porque, primeiro, a Patrícia Poeta nem foi citada na história da Elisabeth Savala. Ela entrou de gaiato no navio porque quis entrar. E, se entrou, tem que aguentar, na minha opinião. Agora, vai lá fazer reclamação para o juiz. Ah, dona Patrícia, ajuda a gente. Comentou numa publicação em que a Elisabeth Savala desmentiu uma informação falsa sobre ela veiculada no programa A Tarde é Sua. Seguindo. Abre aspas. Vocês vão lembrar que a gente falou semana passada. Elisabeth, querida, sinto por você e entendo o seu sentimento. Vivo isso há 12 meses. Mentira atrás de mentira. E tem pessoas que ainda acreditam. Até quando, né? Sucesso mais e mais. Você merece. Escreveu Patrícia. E aí o Lobianco... Desculpa, gente. A Patrícia querer reclamar com o juiz que o Lobianco escreveu isso, foi lá mandar isso para o juiz, eu achei demais. Ele tem o direito de... Ela tem o direito de postar na Savala? Tem. E ele tem o direito de responder também. Eu acho que ele tem. E aí ele foi lá e respondeu. Abre aspas. E aí ele foi na ironia, porque eu acho que ele até tinha o direito, gente. Nesse caso, eu não vou tirar o direito dele, não. Segue. Lobianco respondeu o comentário de Patrícia. Abre aspas. Eu sei o que você fez no verão passado. O que você vive há 12 meses é rejeição. Não adianta escolher um repórter para assediar processualmente e tentar calar os demais. Escolheu o profissional errado. Beijos. Beijos. Por partes. Primeiro, ela tem rejeição há 12 meses, gente. Isso é um fato. Ele não mentiu. Patrícia Poeta é rejeitada. Isso aí é um fato que é só você olhar qualquer pesquisa que se faça. Qualquer... O que se comenta sobre ela nas redes sociais, o que está nas páginas da TV Globo quando o assunto é encontro. Agora, eu não concordo com essa opinião do Lobianco de que ela está o assediando processualmente. Não. Eu acho que ela está interpelando. É a palavra. É o direito dela. A justiça está lá. Ela usa. Agora, ganhar é uma outra história. Pode ganhar, pode perder. Pode chegar no acordo. Eu não concordo também com ele com essa palavra. para assediar. Mas ele, pelo visto, não está com medo. Não tem que ter medo. Não tem que ter medo mesmo se ele tem ali a firmeza e a certeza do trabalho que está fazendo. E acho que isso vale para qualquer profissional. Seguindo. Abre aspas. Como pode se ver... Aí já é a defesa da Patrícia. Como pode se ver, Lobianco identificou... Gente, eu fico assim... Essa assessoria da Patrícia, jurídica, eles estão assim... Umas palavras, assim, pesadas. Como se pode ver, o Lobianco identificou na destruição da reputação de pessoas publicais. Uma forma de gerar engajamento e bater ganhos financeiros. Fato esse que será devidamente evidenciado com a colheita da prova testemunhal indicada na inicial acusatória. E aí a Patrícia também cita outros processos. É uma condenação de Lobianco. Ele foi condenado por, abre aspas, injúria discriminatória, fecha aspas, por falas sobre religião de uma ex e é acusado de agressão por cárcere. Essa é uma outra história, né? Da vida pessoal. Não tem nada a ver com o trabalho dele. Mas a reportagem do UOL está contando que o Lobianco teria sido condenado por outros problemas pessoais. Seguindo, abre aspas, embora se apresente como um jornalista investigativo, Lobianco tem se mostrado mais para investigado do que para jornalista. Diz a carta assinada pelo advogado da Patrícia Poeta. Eu acho que é um argumento fraco, gente. Não vou mentir, não. Ela está reclamando com o juiz, com a juíza, sei lá, do que ele está fazendo com ela. Está usando os processos e falando que ele está fazendo um deboche ali, uma ironia, sei lá, com que ele é jornalista investigativo pré-investigado. Achei fraco o argumento, hein? Mas fraco, fraco, segue. Ah, acabou a reportagem. E aí, todo lá o que reclamaram, depois vocês podem ver lá no link do UOL, que está aqui embaixo na descrição. O Lobianco usou as redes sociais para comentar essa matéria aí do UOL sobre essa atualização no processo. Abre aspas. A gestão do jornalista Alessandro Lobianco repudia a declaração do advogado de Patrícia Poeta nos autos. Cabe esclarecer que a interação que o jornalista teve com a apresentadora na rede social, aberta para todos, não caracteriza em perseguição, e sim em defesa do seu trabalho como uma livre expressão, uma vez que uma pauta do programa, que faz parte, estava em debate. Patrícia Poeta, em provável busca de testemunhas para o seu processo, interferiu difamando o trabalho de Lobianco, em uma pauta que não era sobre ela. Isso é um fato, né? A pauta era sobre essa vala. A Patrícia Poeta pegou esse barco aí porque quis pegar. Direito dela, direito dela. Mas aí reclamar com o juiz que o Lobianco foi lá comentar, eu achei demais para a minha cabeça. Segue. Na intenção de investigar uma colega de profissão contra o jornalista, que apenas defendeu seu ofício diante do comentário da apresentadora. Alessandro tem uma trajetória premiada no jornalismo e o executa com muita ética, sempre baseado em fontes e apurações confiáveis. Tem sido vítima de uma estratégia focada para colocar sua vida pessoal em questão com o objetivo de descredibilizar sua imagem por saber que sua vida profissional não lhe coloca em nenhum desmérito dentro do processo, que certamente garantirá liberdade de informação, apuração e produção do jornalista de Lobianco. Toda e qualquer acusação descabida feita pela apresentadora dentro ou fora do processo em questão também vem sendo monitorada pelo nosso jurídico, bem como comunicamos por meio de sua assessoria que extrapolarem a finalidade do mesmo ferindo a honra e a dignidade do jornalista. Está aí, portanto, a opinião do... Aliás, opinião não, a posição do Alessandro Lobianco sobre esse caso aí. Que situação, hein, gente? Que situação. Eu achei... Vou botar aqui o resumo da ópera. Eu achei que foi também meio infantil essa defesa da Patrícia Poeta. Ah, ele foi lá na Dona Savala e comentou... Mas, gente, ela citou sobre ele. Ela queria que ele não comentasse? Achei meio mirim. Minha opinião. Eu acho que ele está no direito dele nesse caso. E vocês? E vocês? E vocês? E vocês?